Santo, a força só de presença, e o nome é o Senhor, e o nome é o Senhor, e o nome é o Senhor, e o nome é o Senhor. E o nome é o Senhor, 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 e o nome é o Senhor E se deixe o dia O que é Jesus? Cava ao Ciro Teu adoro e te rindo De todos os caras de Jesus Cava ao Ciro Teu adoro e te rindo O que é Jesus? Que te veste com Deus Lá que voltou cura Teu nome cura Cura do meu papo Lá que voltou cura Teu nome cura Teu nome cura Que te veste com Deus Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 É o que é isso? 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 Ela foi essa que brilha Ela foi essa que brilha Ela foi essa que brilha Essa força Acessão de Jesus E quem é como nosso Deus E quem é como nosso Deus Passamos o começo no fundo de você Que está provando a prevenção dele Pergunte a prevenção dele E quem é como nosso Deus Grande e poderoso Grande e poderoso É o Senhor E quem é como Deus E quem é como Deus Grande e poderoso É o Senhor E quem é como Deus E quem é como Deus E quem é como Deus Grande e poderoso É o Senhor E quem é como Deus E quem é como Deus E quem é como Deus Grande e poderoso É o Senhor E quem é como Deus Vire com Deus Vire com Deus